Na cidade de Bertioga, um importante equipamento foi entregue ontem, uma nova base descentralizada do SAMU. A gente sabe da importância desse equipamento que é o SAMU, o Serviço de Urgência, de Atendimento de Urgência, é o serviço móvel do que a gente está falando, são as ambulâncias especializadas que salvam muitas vidas. Na cidade de Bertioga, um novo local, uma nova base foi inaugurada ontem. A Prefeitura de Bertioga inaugurou essa nova base descentralizada de apoio 24 horas do SAMU. A unidade localizada no cruzamento da Avenida Engenheiro Arquiteto Eduardo Corrêa da Costa Júnior, com a Avenida Tomé de Souza, lá no bairro Vista Linda, também é um ponto de apoio do Corpo de Bombeiros. Esse novo equipamento conta com um dormitório, sala de treinamento, lá tem cozinha para os funcionários e vestiários. A mudança busca agilizar o atendimento, com uma localização bem estratégica. Recentemente, a Prefeitura de Bertioga revitalizou a via e as ruas paralelas, além do local. Desde a Avenida Tomé de Souza, na Avenida da Praia, até a Marginal Sul da Rodovia Rio Santos, foram aplicados aproximadamente 300 mil metros quadrados de pavimentação, num total de 17 vias beneficiadas. Tem até umas aspas aqui, que comentou Rebeca Baruffi, que é secretária de Saúde durante essa inauguração. Abre aspas para a Rebeca. Estamos trabalhando para garantir mais qualidade e eficiência no atendimento aos moradores, e essa entrega permite uma maior agilidade no deslocamento das equipes, além do atendimento e auxílio local. Ela está mais, numa posição melhor, com mais estratégia. Estratégia. Acabei me atrapalhando aqui, mas a questão é a seguinte, para chegar mais rápido no local de atendimento, você tem que estar em pontos estratégicos. É isso que acontece com essa nova base do SAMU, porque são situações de emergência, o trauma que a pessoa sofre num acidente, um problema com uma criança, ou um problema psiquiátrico mesmo, que precisa de socorro imediato, médico, com uma ambulância. Chega muito mais rápido se a base estiver num local estrategicamente determinado. A cidade de Bertioga é extensa, né? É cumprida, né, Tiago? Isso, foi bem pensado aí. Essa nova base, com certeza, vai ajudar muito. Muitas vezes a gente vê o SAMU, a equipe saindo aqui do centro, né? A gente já fica apreensivo. Poxa vida, Deus abençoe que a pessoa não tenha acontecido nada de grave. Mas você vê saindo do centro para atender, lá naquela distância, né? Às vezes tem um trânsito que também compromete esse atendimento, e estando lá mais próximo, com certeza vai agilizar bastante.